Posso dizer isso que eu faço parte da comissão e, portanto, eu já sei quem são os vencedores, mas posso dizer que numa das categorias é fantástico. São todos, alguns eu não os conhecia tanto, é através dos prémios da Arespo que fui conhecendo ao longo do país, mas da região de Lisboa, e porque eu estou aqui como representante a região de Lisboa, um dos vencedores, é talvez uma das marcas que mais prestigia a região de Lisboa e, portanto, eu fiquei muito contente de estar no júri e de saber que é vencedor e, portanto, não posso falar porque eu tive a escolher também. A Arespo tem feito ao longo dos anos um trabalho notável na qualificação dos seus associados de todas as estruturas, quer da restauração, quer da hotelaria, e a importância que tem é o reconhecimento para aqueles empresários que trabalham a qualidade, fazem a inovação e reconhecer o que de melhor se faz em Portugal nesta área. E, sem dúvida, que a Arespo nos habituou ao turismo, a fazer tudo com muita qualidade e, acima de tudo, a fazer com nível, a puxar para cima, como eu costumo dizer. E isso é o turismo que nós precisamos, é que tenhamos um turismo de qualidade, com nível e que tenha sempre a excelência como um dos vetores. E, de facto, é isto que nos habituou e, de ano para ano, temos vindo que, na entrega dos prémios, é o que a Arespo faz. Ou tenta, o júri, a comissão que escolhe, tenta escolher o que melhor se faz em Portugal. Isto é fundamental para o turismo, até para prestigiar lá fora e para que nos permita também nós, lá fora, conseguirmos receber prémios. Legenda Adriana Zanotto